Bom, pela parte brasileira, eu vou começar agradecendo, como diriam os portugueses, agradecendo imenso à Fiocruz por ter topado esse desafio, porque cada vez mais se torna um desafio organizar uma confoa, porque ela está despertando interesses cada vez maiores. Eu acredito que esse ano foi o ano em que, por primeira vez em nossa história, nós tivemos que fazer lista de espera. Muita gente ficou brava comigo, porque tentava contato comigo e dizia não, mas eu não consegui me inscrever. Bom, enfim, foi um sucesso total de inscrição, de número de trabalho. Isso nos deu mais trabalho, mas nos deixou muito, muito contentes. Agradeço a participação de todos, vocês foram sensacionais, e a Fiocruz, todo mundo, todo mundo da Fiocruz. Eu agradeço muito, muito a Nísia, a presidente da Fiocruz, a Nísia Trindade, porque ela topou uma conversa que eu tive com ela de pé de orelha, dizendo que tal a Fiocruz sediar a próxima confoa. Então, ela topou e fez esse trabalho maravilhoso aqui dentro da Fiocruz, nos acolheu efetivamente de braços abertos. Foi sensacional. Bom, eu, em teoria, em revanche, eu teria que falar apenas um minuto, mas eu gostaria de destacar, eu gostaria de destacar algumas coisas que eu acho que são muito importantes. Dá palmas! Ok, eu que dei, eu que dei, eu que dei a ideia, hein, gente? 30 segundos, é. Puxa vida! Olha só, eu gostaria de destacar algumas coisas muito importantes que ocorreram durante esses dias de realização da CONFOA, uma delas que é muito importante para a nossa ação nacional, e principalmente agora. Foi muito interessante o Eloy ter feito essa apresentação. Eu, inclusive, insisti muito que ele fizesse essa apresentação, para vocês pararem de fazer voodoo com a minha foto. O que significa que aí vem algumas... É, faço com a do Eloy um pouquinho. Algumas alterações que nós vamos ter que nos adaptarmos a elas, e sinto muito, a história é assim mesmo. Mas eu fiquei muito satisfeita com a criação da Rede Sudeste de repositórios. Eu acredito realmente que o trabalho em conjunto é um trabalho que traz mais resultados, naquela linha do Unidos Venceremos, efetivamente. A retomada da Rede Nordeste também, que se deu aqui nessa oportunidade. a oportunidade também de realizar a reunião da Rede Brasileira de repositórios institucionais. É um espaço muito bacana, onde a gente troca muitas experiências. E eu gostaria também de anunciar coisas legais que aconteceram nesses últimos tempos em nível nacional. E uma delas foi a reformulação da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Os mecanismos dela de coleta estão melhorados. Agora você pode interagir com os dados que existem dentro da biblioteca de uma forma mais ativa e muito mais interessante. Nesse sentido, eu gostaria de agradecer ao meu querido Gabriel Lima, que foi um dos responsáveis, e, mais que nada, também ao meu saudosíssimo o Washington Ribeiro, que, neste momento, não está por aqui pela área. Nesse sentido, também, eu gostaria de fazer uma propaganda, que me pediram, mas, como eu achei o tema salutar, eu gostaria de repassar para vocês que foi lançado um livro que se chama Repositórios Digitais, Teoria e Prática, com organização de Fernando Vecchiato, Cleidiane Guedes, Débora Cochiyama, Elisângela Moura, Emanuele Torino, Maria Anioli Maia e Tércia Marques. Com esse bando de organizadores, esse livro deve ser bom. Não é possível. E, logo, consultem esse livro, obviamente, que está em acesso aberto. que também eu gostaria de ressaltar aqui, uma vez mais, a entrada de Portugal no La Referencia. Nós somos La Referencia. O Brasil é La Referencia. E, agora, a gente já era irmãos de Confoo, agora seramos irmãos também de La Referencia. Isso é muito importante. E saudar também, mais uma vez, a participação de Moçambique aqui na nossa Confoo. Nossos irmãos vêm seguindo as nossas conferências. e nós estamos cada vez mais tentando estreitar esses laços de cooperação. Quem sabe conseguiremos dar um passinho mais adiante. Estamos trabalhando nesse sentido. E nada, minha gente. Agradecer. Agradecer a todo mundo. Agradecer a toda a organização. Agradecer a Comissão Científica, que trabalhou duro, porque realmente foram muitas submissões. E dizer para vocês que vocês estão... não são convidados, são convocados. Convocados de noite, depois do Conquitel, sabe? Depois do Conquitel, depois da tal da surpresa que eu tentei embebedar a Paula para descobrir, mas não consegui, a gente cair no samba lá no Rio Cenário. Entendeu? Acho que a gente pode fechar isso com chave de ouro. Bom, muito obrigada a todo mundo. E até ali no Conquitel. Aplausos. 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 Aplausos.